Aí você já vai explicando. Ela tem que dar uma olhadinha pra dar um sorriso. Pronto. Tá falando? Tô. Eu estava aqui. Então, professor, o que aconteceu é o seguinte. Nesse vaso, as minhocas morreram, certo? A gente resolveu pegar aqui e botar aqui pra ela achar os corpos. Aqui, ó. Ela até soltou aquela substância silomática, a mesma do gambá. A gente viu que estava um cheiro insuportável. Provavelmente, o ambiente ainda está... Eu não sei nem se funciona em fermentação. Eu acho que está a aça. Eu acho que é isso que está batando as minhocas. A gente pegou seis bons exemplares. Depois eu tenho exemplar aí. Maravilhoso. Uma outra coisa que a gente... Esse é o vaso grande 1. O vaso grande 1. Aí você explica aí. Aqui, professor, a gente viu que o solo estava muito compactado. Então, a gente pegou um pouquinho de palha, dessa palha aqui. E enterrou pra formar uns tubos de ar. Pra ajudar na descompactação. Pra ver se a gente consegue recuperar o solo pra voltar a ter minhoca. Só pra fixar, professor. Pra o quê? Como a gente está vendo que essa terra está compactada. Certo? Eu sei. Ela não vai precisar mais de água. Certo? A gente só... Essa água é só cesta. Ela está muito compactada. Ela também tem matéria orgânica. Né? Então, o que pode faltar nela só é gás. Já que a água ocupa lugar de gás. Então, a gente está... Está tendo muita fermentação aí também. A gente resolveu botar os dutos pra que não faltassem ar. Né? Essa é a ideia. E com isso aqui, pra fazer tranquilo. Porque ele é durinho. A gente bota a terra por cima. Garantindo que o ar penetre. E só pra confiar tem minhoca. Olha aí.